Ah, eu já não sei o que fazer, o meu pai é professor e o salário é pé rapado Até no Amapá e no Piauí ganha mais do que aqui, é mais valorizado Aqui o aluno passa de qualquer jeito, isso é culpa da tal progressão A educação tá pedindo socorro, São Paulo precisa de uma nova direção Agora sim, eu tenho outro caminho, agora eu tenho em quem acreditar Eu quero escafo, 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 esse faz bem feito Cansei de lera e de promessa, eu quero escafo, 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 escafo Pra fazer direito, eu quero escafo, eu tenho pressa, eu quero escafo